Música Presidente da República, no primeiro-ministro discute segurança nacional durante a celebração de uma consulta popular, no visita Papa Francisco. Presidente da República, José Ramziorta Quintana, ao encontro do primeiro-ministro que irá lá no Senão Guzmão, onde o colega Cunabá, para a celebração de uma consulta popular, no visita Papa Francisco, no Timor-Leste. Ramziorta, até tem, vai na que é importante Barac, mas que participa de eventos importantes ruas, também precisa garantir a segurança vai na que girar, nos seguramos com a comunidade Cira. É importante ter, visita o secretário-geral, e, depois de Itaténe, a meu Papa, estou, ia no dia nove, conforme o programa oficial, então, eu tenho a segurança Cira, serviço todo, tem que coordenação de dia, o Zé Tamba, e a ameaça Ruma Calai, para controlar a população, organizar o dia, o Zé Tamba, e a Ruma, quando ia e venda o voto, e a moto da Cargalai, e o Zé Tamba, depois, o Zé Tamba, acontece, tinha na rua, a Kalilva, e a Indonésia, e o futebol, e matou-se, e o Zé Tamba, e o outro momento, acontece, e se era Zé Tamba, o Zé Tamba, e 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 a organização, uma casa, coordenação, uma casa. Primeiro-ministro, até tem, o governo continua a preparar, a sua sorra, e o evento, o outro ano, quando valorou, uma consulta popular, e a sua orienta, membro do governo, no Sira, a sua município, no posto administrativo Sira, onde celebra a moto com a comunidade de Sira. A mim, decide, a sua halal prepara, de dia, comemoração, 30 de agosto. Então, o que tem, não é, não é, não é, não é, 30 de agosto, não é, não é, mas, 30 de agosto, loram, histórico, loram, vitória, da povo, Timor-Leste, também, e a 30 de agosto, o povo, o Timor-Leste, maná, o contra-segão. Há toda declaração, há toda sação, há toda sação, teros sofrimento, determinação, povo, Timor-Leste, e a 30 de agosto, marca, fó, o comandante. Na dúvida, eu nem falo, o novo presidente, cada governo, se prepara, para dar o que é lá, membros do governo, o todo, se bate ao município, o todo, no postos administrativos, o todo. Também, é festa, povo, neném. Loram, consulta popular, há, nesang, loram, ida, nebe, povo, timor-leste, e, decidir, li, ho, si, votação, hô, de, coreã, hô, sin, nô, 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 Agustino da Costa, Mateus Romário, XMN.